Glória a Deus, aleluia! Chegamos à quinta-feira, 25 de março de 2020. Mais uma reflexão. A Igreja Viva, Santa e Amada do Senhor Jesus Cristo, obedeça e viva a Palavra de Deus. Lembre-se, você é a Igreja, obedeça e viva a Palavra de Deus. O texto diz que o próprio Deus Pai de paz faça você completamente puro e que o seu espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Aquele que chama é fiel, tal como prometeu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. A Igreja viva e lavada no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo deve ouvir a Palavra de Deus e obedecer, como ensinamentos para se cumprir, adorando e glorificando, para que viva e tome posse da terra que o Senhor nos dá hoje, a todos nós que cremos nele. Não acrescentem nada à Palavra de Deus que o Senhor ordenou para que nós também não retirássemos nada da Palavra de Deus. mas obedeça a Palavra de Deus, viva a Palavra de Deus. Hoje o Senhor ordena isso para nós. Hoje é bom viver bem e obedecer, pois alguns conselhos da Palavra de Deus me diz, sejam praticantes da Palavra de Deus e não apenas ouvinte, enganando a você mesmo. Se você me ama, obedeça aos meus mandamentos. reflita rapidamente, por que você me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Diga ao Senhor Espírito Santo, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Enfim, vamos viver uma vida viva, santa e agradável a Deus. Ou seja, vamos pelo mundo todo pregar o Evangelho com o nosso testemunho físico para a glória de Deus. Amados, lembre-se, devemos pregar a Palavra de Deus, devemos evangelizar. Chega de estar cruzado os braços, de ficar calado, como se o diabo tivesse te prendido em correntes, o Senhor Jesus Cristo já te libertou.